Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo da Vox, em um giro por esse dia no passado. 11 de abril, a nossa viagem começa no ano de 1814. Depois de travar batalhas e ver o território francês ser invadido pela Rússia, o lendário Napoleão Bonaparte, abandonado por seus generais e parentes, abdicava em Fontainebleau, a favor de seu filho de apenas 3 anos. Depois disso, Napoleão partiu para o exílio na Ilha de Elba. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, é um organismo especializado das Nações Unidas que se ocupa das questões relativas ao trabalho e às relações profissionais. A OIT foi fundada em um dia como hoje, 11 de abril de 1919, portanto, há 99 anos, durante as negociações do Tratado de Versalhes. Nossa viagem continua, chegamos ao ano de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Em um dia como esse, naquele ano, o campo de concentração nazista em Bunchwald, no leste da Alemanha, era o primeiro a ser aberto e os prisioneiros libertados pelas tropas aliadas. Já no ano de 1956, o rei do rock, Elvis Presley, chegava aos primeiros lugares na parada da Billboard, a parada americana. Duas canções, Heartbreak Hotel... E I Was The One... 1970, no dia 11 de abril daquele ano, portanto, há 48 anos, uma explosão no tanque de oxigênio número 2, no lançamento da Apolo 13, interrompia os planos da NASA de realizar a terceira missão a pousar na Lua. A história, com o drama de tentar trazer os astronautas de volta para a Terra em segurança, virou filme em 1995, com Tom Hanks, Kevin Bacon e Bill Paxton. 11 de abril de 1976, nesta data era lançado o Apple One, um computador pessoal e primeiro produto da empresa, recém fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak. Acredita-se que somente 200 desses modelos Apple One foram fabricados. Imagine, todos de maneira manual por Wozniak e o preço final, 666 dólares e 66 cents. Sim, 666 e 66. Isso porque Wozniak gostava de dígitos repetidos. Nossa viagem chega e termina no ano de 1991. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, naquele dia, declarava o cessar-fogo oficial da Guerra do Golfo. Isso ocorreu cinco dias depois do então ditador do Iraque, Saddam Hussein, ter aceito os termos para o fim da guerra. Hoje é quarta-feira, 11 de abril de 2018. É mais um dia para fazer história. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, naquele dia,